Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda flor em tecido e feltro, que nós podemos fazer várias coisas, dependendo da imaginação de vocês, nós podemos fazer fivelas, tiaras, broches e ornamentar várias coisas, ficando assim. Nós vamos precisar como material de oito pedaços de tecido de 8,5 de todos os lados, que fica um quadrado, assim, que é para fazer as pétalas das flores. Eu peguei cinco de uma cor e três de outra, para ficar diferente, e um miolo, que é um pedaço de tecido que é 6 cm, e um círculo de 6 cm, que é para o miolo da flor. E um outro círculo de 5 cm em feltro, que é para atrás da flor, ficando assim. Agora, nós vamos começar. Nós vamos precisar de alfinetes, enchimento, que vai ser para colocar dentro das pétalas, e cola quente, agulha e linha. Pronto. Começando, nós pegamos o tecido, vamos dobrar, formando um triângulo, e vamos colocar um pouco de enchimento no meio. Vamos colocar um alfinete. Aí, juntamos, olha, com o enchimento dentro. E aí, juntamos, olha, com o enchimento dentro. Agora, juntamos uma com a outra. Olha, que vai ficar o centro, assim. Ela é super fácil de fazer, esta flor. Pronto. Agora, agulha e linha, nós vamos, todo ao redor, nós vamos fazer um círculo, dando os pontos, que depois nós vamos franzir. E aí, juntamos, olha, com o enchimento dentro. Puxamos com jeitinho, para não quebrar o fio. Agora, damos o ponto. Que vai ficar assim. Agora, vamos fazer o centro, que é esta parte. Do mesmo jeito, nós dobramos, colocamos o enchimento no meio. Como são três, juntamos, olha, que fique um buraquinho no meio, que vai ser... Agora, para colocar o miolo. Pronto. E agora, vamos fazer do mesmo jeito, com a agulha e linha, tudo ao redor. Chegando ao fim, nós vamos franzir, como fizemos com o primeiro. E agora, vamos fazer do mesmo jeito. E agora, vamos fazer do mesmo jeito. E agora, vamos fazer do mesmo jeito. E agora, nós vamos fazer o círculo que é para o centro. Vamos franzir. Agora, vamos colocar cola quente nesta parte que tem as três peças. As pétalas, um pouco de cola. Pronto. Agora, vamos colocar dentro. Abrimos e colocamos. Puxamos um pouco lá por fora, para que ela fique bem. Ó, bem colocada. E agora, é só colocar o miolo. Um pouco de cola quente também no miolo. Pronto. E agora, vamos abrir e vamos colocar o miolo. Olha, abrimos. E vamos colocar o miolinho no centro. Pronto. Ficando assim. Agora, atrás, nós vamos colocar o feltro que é para dar a... A finição. Pronto. Está terminada a nossa linda flor em tecido. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.